A gente vai lá! Puta de bala em mim! Ai! Ele está louco! O que? Pronto, agora sim. Teve uma stream especial pra padrinhos, ou pelo menos foi uma tentativa de ser... Eu tô olhando pra câmera errada, droga. Era uma tentativa de ser uma stream especial só pra padrinhos e pra quem é inscrito no Streamlabs e que tá no nosso Discord. Mas eu não sei configurar essa caralha direito, então deu vários erros, teve uns penetra no meio da stream, mas tudo bem. Às vezes não foi muito longe, a gente só passou do posto e conseguimos consertar o nosso carro e a Sim de pedir pra gente fazer uma entrega no lugar do lado. E foi só isso. Tem uma gameplay de Final Fantasy XV aqui no canal, que ela passa um pouco da batalha contra o Titã, só que eu jogava na versão Windows, então ela era uma bosta. E agora eu estou no Play 4 e ela é melhorzinha, então acredito que agora vai ficar show. Eu lembro que aqui, era aqui, era aqui, tinha uma loucura. É um papelzinho que explicava sobre os... os deuses, ah não, isso é de missão paralela. Ah não, calma, um monte de cada vez. Missões paralelas. São aventuras separadas que não fazem parte da história para... não fazem a história avançar. Era pra beber água aquela hora. Oh, Playora, pera, esqueci a garrafa. Veja destinos e objetivos das missões paralelas no menu Missões. Será que se todo dia eu streamar uma hora de Final Fantasy XV, eu consigo... uma ou duas horas, né, de Final Fantasy XV, eu consigo fechar antes de sair Final Fantasy VII Remake? Ah, alguns destinos de missões não são evidentes. Explore a área mostrada no minimapo e localize o alvo. Eu esqueci de ler outra coisa que tava aparecendo. Mistério do papel 1. Ah, é pertinho, vamo lá. Procura o lugar indicado no pedaço de papel. Eu lembro que eu fiz essas quests só no... Naquele... Final Fantasy XV e o de celular, que ele é todo Kauai D'Souro. Ué! 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 Eu passei do Paranauê. Não, 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 não. É que certo, certo. Tecnicamente certo. Hum, tá um pedaço de papel. Tá. Tem algum item, alguma coisa que eu tinha que ver? Eu não enxergo a porra dessa categoria. Por causa da minha câmera. O grupo encontrou um pedaço de papel que parece fazer parte de um mapa. Procura o lugar que ele indica. Tá. Estamos no lugar que ele indica. Mas tem uma setinha um pouquinho mais pra baixo. Será que é isso? Será que é mais pra baixo aqui? Tem um negocinho aqui. Tem um negocinho aqui. E no fim das contas eu não encontrei. O bagulho que o cara quer. O bagulho do pedaço de papel na verdade. Ela não quer esse negocinho. Eu quero. Eu desisto. Vida que segue. Vamos continuar pra outra missão. E eu ainda não lembro as configurações. Calma. Ae, o bagulho. Calma. Mano, na moralzinha. Eu não queria estar na pele deles. Porém que... No dia da BGS. Tava um calor infernal. Eu acho que não estava tão calor quanto tá aqui. Porque aparentemente está muito quente. Aqui. Ainda mais por não ter sombra. E eu estava de prompto. Com aquela roupa do prompto. E aquela porra de roupa é quente. Ponto de orientação G. Enfim, os frutos do seu trabalho... Enfim, os frutos do seu trabalho você apreciará. Pois o doce sabor da vitória aqui está. Eu lembrava que tinha uma receita aqui atrás. Em algum pôster ou alguma coisa assim. O que está aqui? Tá. Ele tem que entregar para esse cara aqui. O que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? Muito obrigado. Só um segundo. Só um segundo. Meu Deus, que piadas horríveis. As dele. Deles. O que está aqui? O que está aqui? Eu tenho um favor de perguntar. Vou pegar o notebook com você quando você vá. Claro. That's not all. I want you to put something in the book and send it back. Eita! Parou a música? What the fuck? Por um momento eu pensei que tinha parado o som de tudo. O nome é Tori, parou a música. Mais nada. O... 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 Vai, que a gente vai ganhar não tá funcionando. Vai, a sua, amor. Vai lá, então. Eu discutindo com o Pronto, vai ser muito estranho. Caraca, zero dinheiro. 435, malandro. Eu tô muito pobre. Mergulhe em um prato de fritas do Kenny. Direto da fritadeira. Crianças e corvos concordam. Ninguém supera essas batatas crocantes e douradas. Preparamos com carinho tudo o que você encontra no Ninho do Criança. Algum tipo de pão. Eu sou grande em pão. Sim, pronto. Parecemos um. Não, não é isso. E aí, Luciano, tudo bom? Olá, Fafá, tudo bem com vocês? Viu? Viu? Eu pego sua ordem. Veja o menu. Eu acho que você está com a tarefa? Tá, eu vou voltar depois lá. E vou pegar no outro Paranauês. Calma, não quero esperar anoitecer. Esse negócio de esperar anoitecer me lembra o Lightning Return. Não. Deixa. Tem um troféu por isso? Eu joguei o de PC e não lembro de ter ganho um troféu. Por isso. Na verdade, eu joguei o de PS4 também e não lembro de ter ganho um troféu por isso. O maligno Gárgula Sinistro e sua frota Bahamut iniciaram uma invasão à Pacifica Galáxia Nova. Ameaçando a liberdade dos monstros que nela habitam. De volta, mais uma vez, lutando pelo bem, os monstros da justiça chegam para salvar o dia. Preparado? High five da justiça! Meu Deus do céu, que vergonharia! Ai meu Deus do céu, isso é um... O que que tá acontecendo, meu Deus? Eu tenho como bater? É um pimbolinho, mas é um... Calma, atirar. Aí L mais X é feito, carregar, selecionar... Selecionar... Selecionar o quê? Ah tá, descobri... Ah tá! É... Trocar... Troquei... Eu não sei o que eu vou trocar. Técnica do herói... Ajuda... Aqui é ajuda. Que preguiça de lhe ajuda. Foi só isso. Técnica do herói... Apertei a técnica do herói e vários nada aconteceram. Eu não tenho ideia do que eu estou fazendo nesse momento. Eu estou me perguntando... Meu irmão, qual não podia ser um pimbol comum? Esse é muito mais irado, velho. Não tenho certeza de caralhas nenhuma. Eu não quero despedir os pontos que eu queria até agora. Mas eu não quero continuar com isso. Oh my god! HP up! Eu não sei o que quer dizer. Merda. 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 Nessa me matar esse corpo dele parece uma lamia? Se sucesso, vamos sair! E sai desse diabo. Eu lembro de nunca mais voltar aqui. Esqueci o que eu ia fazer. Missão. O rebanho do Caça Caçadores. Tá. A gente ia pegar o carro e voltar pra cidade. E mandar o Ignis voltar pra cidade pra mim. Porque se eu fizer isso, eu vou acabar atropelando pessoas na rua. Meu Deus, não, gente. Blitzball é horrível. Eu odiava ter que jogar Blitzball. Não. O Blitzball é mais ok. Do que o... Não, pera. O Triple Trade é mais ok que o Blitzball. A gente vai falar uma merda. Peraí. Ui. A censura automática do YouTube funciona de maneiras misteriosas. Mas pelo menos ele me mostra o que aconteceu e porque ele censurou. Aí eu posso descensurar uma mensagem. Ou o tweet, tipo, ele só censurava. Se bem que ainda assim o tweet continua sendo melhor, né? Não. Calma. Dei mais um que eu quero. Vamos ver quais os mais próximos daqui. A gente tem um bem aqui, que é esse daqui bem simples. O tempo todo, vamos lá então. Vamos começar por esse. Tem que eu lembrar onde que eu corro. Achei. Tô tentando. Será que eu consigo chegar na maciota? Claro que não. E como é que eu fiz essa aula? Lembrei. Tem uma cortada no pronto. Não era isso que eu queria. Como que eu troco o target mesmo? Não, não é isso. Não, não é isso. Não, não é isso aqui também não. Ah, não é isso e nem isso. Ah. O R2, o que que é? Caralho, velho. Muitas oportunidades de dar um bagulho decente eu não consigo. Como eu fiz isso? Eu não faço ideia. Eu não sei. Tá. R1 mais trângulo. Beleza. É por causa que eu tava tentando apertar a R1 aquela hora, só que eu acho que eu tava distante demais e não tava conseguindo trocar o target. Nem targetar, na verdade. Ok, a gente tem mais. Esse já foi. Tem esse daqui que também é perto. É pra cá. Mas tem um que é mais pra cá. Que é nível 7. Devoradores das areias. Tem esse daqui que é bem pra cá. Que são os outros dois que eu aceitei Lá pros Cafundol de Zuda. Então a gente tem esses dois. Eu vou começar por esse aqui. Não sei nem que level eu tô. Ah, que é uma vez! Calma, desculpa! Nossa senhora! Eu espero que... Não tenha sido por aquele bichão ali. Caralho, que porra é aquela, molandro? Se ele entrar na água, vai sair fumacinha? Porque ele parece ser de fogo. Aí a gente entra na água e faz... Eu quero passar olhando, mas eu tô com medinho de... Não sei se eu vou atrair ele. Será que ele me vê aqui? Ai, ele tá me vendo. Ai, caralho, ele tá me vendo! Ai, caralho, ele tá me vendo! Ai, caralho, ele tá me vendo! Tá bebendo água. Ô, ele tá comendo. Por que tu saiu? Tô saindo, tô saindo, tô saindo! Por que aquele negócio brilhando ali? Tá maluco! Cê é louca, gente! Vem fudendo! O que que tem por aqui? Ah, pera. Tem uns escorpiões aqui, mas eu acho que eu já fiz. Na maciota. Ir embora isso. Não, moleque. Nossa, aquele... T-rex aí do inferno, velho. Ele ainda tava pegando fogo. Não sei nem quem me atacou, mas eu tô meio susto. Nossa, eu quase enfartei. Como assim? Nada demais, tu é louco? O regalha podia ter dirigido até ali. Então, menino, tem um monte de bicho que eu não vi da primeira vez que eu joguei. Ontem, eu fui fazer uma missão simples, aí no meio do caminho tinha um enxame. Enxame de pássaros? Tá certo isso daqui? Foda-se. Tinha um monte de pássaro e aí, tipo, eu tava crente que os bichos... Ah, não, preciso de nada, vamos dar uns tapas neles. O bicho era level 8, eu tava level 1. Aí eu fiquei, ai meu Deus, fiquei tomando o tapa, gastei todas as poções como de prática, porque eu nunca tenho poção nenhuma pra quando eu preciso de verdades, eu fico gastando esses momentos inúteis. E aí eu tomei um pau, um bando de pássaros. E tinha um monte! Deixa eu passar um bãozinho, peraí. Eu esqueci do fato que existe um regalha, tá? Essa é a verdade. Pronto, se eu não me falasse, eu ia ficar aí. Amorim Ah, é? O que é quadrado? Gostei! Ignis! Mike? Pleasure! Ah, eu vou ficar aqui. Here I am! Gladio! Nice work, Gladio! Gostei! Ah tá, entendi. Estou achando que simbohard está aqui, só tem que estar na hora. Jijo! Aperto! 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 HATTO! Aperto! Aperto! Lev! Aperto! As for a man, WIT! Aperto! Instruções! Tonto, você é up! Estou impressionado! É perigoso viajar à noite. Considere retornar para um ponto de descanso e esperar até amanhecer. É que o Chocobo passou lá na frente e eu queria fazer umas caçadas antes. As caçadas mais fáceis. Tá bom, só caçadas. Level abaixo do... Que reboladinha e giradinha foi essa aí. Ai, eu passei do negócio. Eu tava indo pra cá e... Perdi o rumo da vida. Era só isso? Era só isso. Bombe! Sai daqui! Olha aí, seus loucos! Ele corre! Ele corre! Ele corre! É bom que esse rigor seja maior! Tudo sob controle. Eu espero que essa seja a respiração do Gladius. Agora o próximo vídeo da lista? Vamos ver aqui. Ele só fica disponível durante o dia, de qualquer jeito. Não, é. Ei... 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 Eu estou aqui para ele! Ah... Ei... Eu estou lá, Paulo! E o pior de tudo É que quando eu tava correndo A barrinha de vigor chegou na metade Eu falei, hum, não vou correr até acabar tudo Porque vai que Tô andando e preciso correr de fato É melhor não É por isso que eu comecei a deixar encher Deixa um pouquinho, eu ia dar uma coisinha Quando eu derreter esse bomb E um fucking Iron Giant No meu caminho Eu tô arrependendo Tá bom, talvez não esteja no meu caminho, esteja atrás de mim Mas tudo bem, eu tô Levemente apavorada Dove, não sei O barulho deles é estranho Não dá pra gente Arriscar essas coisas Quando a gente tá com Iron Giant É tudo de nós Agora vem Estamos vivos Foi suavão Sempre Nossa, agora é mó Pum Caralho, moço Calma Aê, dinheiros Vou morrer de fome Mais, que bom Tem mais informações? Não Tá, esse daqui eu já aceitei E esse daqui, né Não rola Tá, eu vou colocar um palito agora Eu aproveito e contabilizo um pouco desses Esses Esses Pra usar no 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 Caçadas Deixa eu ver o que vocês estão falando Eu não cheguei a jogar o Tycoon com o Nox Eu quero ver uma fotinha do Umbra Pera Deixa eu salvar Essa daqui também é bonitinha Que vergonha, velho Eu tenho umas fotos que são muito vergonha ali Na moral Nice shot Malandro Pera, calma Ah, é o É aquele momento que Você termina de usar o perfuração E aí o Noctis Vem e usa a arma De quem tava usando Eu acho Porque, porra O Noctis tá usando o revólver do Pronto É, se não me engano Tem um Tekken que tem a Tupi Também Que é a Tupi branca Roupa branca Eu nem vi quanto eu ganhei de ESP De fato Quase nada É isso que eu ganhei Ah, eu sou o Calibur Tá, calma Deixa eu reabastecer Porque, né Não foi nada Mas tudo bem Por que tem esses De 10 pra 5 Sem poder A De 10 pra 5 Tudam Ah 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 Não, eu quero ir em uma missão, pera Aí Ué, por que não? Ah, esse daqui é pertinho Calma Better make tracks Ignis, we're going On my way Sim, 7 anos de Moogles Cave Ah, tá velhinha O melhor de tudo é 7 anos de Moogles Cave no ano do Final Fantasy VII Remake Não consegui Ah, meu Deus O que você está me atacando? Ah, tá ele de novo Ah, tá ele de novo O que eu posso dizer? Essa parte é muito boa Eu fiquei muito feliz quando o Barret começou a cantar fanfare quando eu joguei a demo Eu ainda hei de fazer algo especial para o Mugos Cave por conta dos 7 anos Só preciso pensar em algo legal Calma, é esse bicho, deixa eu ver o que vocês estão falando Deixa eu deixar meu boco aqui Vou pegar mais água, mantenham-se hidratados e lavem as mãos E fiquem em casa também É essa câmera aqui Peraí, deixa eu fazer um teste Tá Tem duas câmeras E a webcam do Play 4 E eu não sei como funciona Ó certo Estou devidamente hidratada Tá Tá É É É Top 7 momentos de desespero da Yu Eu posso até Eu posso até fazer isso Só que eu preciso que as pessoas me mandem partes de vídeos que elas gostam Em que eu estava em total desespero E aí eu faço esse compilado É meio difícil eu escolher os meus vídeos de desespero Talvez esse seja um que vai estar lá Porque né Mas Tipo E isso Parte de vídeo ou qualquer coisa assim Vai lá no vídeo Comenta Yu Coloca esse vídeo no top 7 desesperos Ou qualquer coisa assim Quero esse vídeo no top 7 alguma coisa Vai lá no vídeo Coloca o time E comenta no vídeo Que aí eu faço Eu faço Mas eu não Se ficar tipo A cargo de eu escolher fica meio difícil No caso dos Gameplay de Final Fantasy VII Fazer Fazer as melhores partes Com temas específicos No Gameplay de Final Fantasy VII Mas se é pra ser um compilado do canal inteiro Vai lá no vídeo Comenta Yu Quero esse vídeo no top X Coloca o Time que você quer do vídeo Vou contar com vocês Calma, o que eu ia fazer? Ah, é teleportar Ah Ah Tá É meio difícil Eu entendi isso Ai caralho Tio 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 Caralho É difícil levantar Tá vendo? É isso que eu queria Caraca, eu não tinha visto esses aí Nem vi que tinha tanto Ok, agora eu vou colocar Caraca, eu tenho mais um Tem mais um Tem mais um Tem mais um Tem mais um Conto com vocês Para deixar os comentários nos vídeos Que vocês têm partes legais Que vocês gostam para eu fazer o compilado Não precisam ser só sete Então Marquem o que vocês quiserem E aí eu vejo Dependendo se não for muito Eu tento juntar todos Que vocês marcaram Tentar fazer isso até Até o final de abril Dá bastante tempo Então eu edito lá pelo dia De int De abril Por aí Já vai ter dado uns dez dias Depois do Final Fantasy VII Remake ter saído E talvez eu já tenha Voltado a socializar na internet Porque eu vou me esconder do mundo Para não tomar spoiler das novidades E o que eu estou vendo do 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 Square postando Tem muito personagem novo Ok Matando os Muitas regiões Nenhuma novidade Ah não tem novidade sim Alguns pontos novos De tesouro Vamos lá para os outros Monsters Putz Esses dois É só de noite Né Que merda Hein Deixa eu ir nesse Mas primeiro Eu quero tirar Dessa lente Verdadeiramente Já volto Agora sim Voltei Desculpa a demora E malandro Você está achando Gladio sério Agora É que tu não viu Lá para frente Quando algumas certas coisas acontecem Malandro Aturar o Gladio É um porre Ele é muito chato Mais engraçado É que assim Quando eu não tinha jogado O 15 É O prompto Nesse momento A stream tinha caído E como o vídeo tinha ficado Muito longo Eu decidi cortar ele aqui mesmo Então Se você gostou Deixa o seu curtir O comentário Se você ainda não é o Muggo Se inscreve aí E ativa o sininho Para não perder Os próximos vídeos É isso Beijinhos Tchau Tchau